Olá, cheirosas! Tudo bem com vocês? Você que tá chegando agora, sejam bem-vindos. E você que já é inscrito também, né? Claro, galera fiel aí que sempre tá me acompanhando, comentando, né? Tipo a Ana... Esqueci o outro nome. Ana, sempre tá comentando. Não é daqui de Curitiba, claro, mas sempre tá acompanhando e comentando. E eu sinto carinho muito grande, né? Por essas pessoas, claro, que valorizam, né? Que quer saber a minha opinião, né, gente? Eu sempre falo, né? Não sou uma pessoa boa em resenha. Eu falo dos perfumes que eu gosto. Cada dia mais eu vou aprendendo, né? Com outros youtubers que eu sempre gostei, que tem uns 10 que eu sigo ali, né? Que eu sou fiel, sempre tô ali acompanhando, que eu gosto da opinião deles, maravilhosos, né? Não sou 10, um monte, né? Às vezes a gente vai pesquisar, né? Um perfume, porque... Claro que eu pesquiso também, né, gente? Das pessoas que já tem muito tempo nesse ramo, né? E eu sou apaixonada por perfume, desde que eu me tempo gente, né? Assim, sempre fui... Cada vez mais a coisa vai piorando, né? Vocês sabem, né, gente? Entendem o que eu estou falando. Então, quero agradecer, claro, essas pessoas aí que sempre estão comentando, né? Como a Régis, lá em Santa Catarina. Nossa, tem tanta gente maravilhosa que gosta de mim, né? Que gosta de saber a minha opinião e isso é muito bom, né, gente? Então, vou falar desse perfume que tem tempo, assim, que era pra mim falar dele. Aí, eu comprei o grande, um tester, acabei decantando e daí fui e comprei esse daqui de 30ml. Porque eu amei esse perfume, gente. Ele tem aquela coisa do C, que é DP, né? Porque ele é um flunk, né? Esses outros flunks, esses outros, né, que surgiram depois, são maravilhosos. Mas, olha, o meu querido da família ainda é o EDP. É o EDP porque ele tem aquela coisa alcoólica, como quem derramou um vinho na sua pele. É um perfume muito atrativo, um perfume maravilhoso. Eu amo esse EDP. E esse daqui, ele é um perfuminho assim. Ele é doce, mas ele tem o fundinho atalcado. Ele é um pouco diferente do EDP, tá? Mas, é muito, muito bom esse perfume. Muito maravilhoso, gente do céu. Que que é isso? Olha que lindo. Esse frasco dele, rosa, né? Os melhores frascos de perfume são esses aqui, né? Assim, que você não vê o líquido, né, gente? Parece uma pintura por dentro. É uma pintura, né? Essa coisa dele leitoso. Ele já é um perfume leitoso também. Essa tampa. Acredita que os meus ciques acabou? Eu já sequei uns dois. Eu guardo as tampinhas dele. De tão linda que eu acho essa tampa. E eu gosto mesmo de guardar a tampa de perfume. Porque, às vezes, você compra um testa sem tampa. Ou alguém compra e precisa, né? Então, eu gosto de guardar essas tampas bonitas assim. Eu não guardava de todos. Agora que eu tô passando a guardar, né? Então, gente. Ele é um chip floral de 2019, né? Ele, nas notas de topo, ele tem cassis ou groselha preta e tangerina verde. No coração, ele tem o nérole, rosa, patchouli ou ourisa e musgo de carvalho. E no fundo, ele tem a baunilha e o almisca branco. Esse perfume projetou umas três horas na minha pele. E depois, ele ficou aquele cheiro maravilhoso. Mas é um cheiro que todo mundo vai sentir. Quem chega perto, vai sentir, né? Ele tem uma baunilha. Como eu já falei aí nos top cinco que eu coloquei ele no meio. Ele tem uma baunilha que não parece ser baunilha. Dá pra entender, gente? Acho que sim, né? É assim. Sabe? Porque os perfumes com baunilha, você já identifica. É Olimpia, Poison Girl, Hipnotique Poison, Good Girl. Esses perfumes mais modinhos que muita gente já teve ou tem. Eu mesma, eu já tive, amava. Hoje, eu assim, o nariz já tá saturado, né? Mas, é um perfume maravilhoso. Só que com o tempo, ele vai ficando muito conhecido. E aí, muitas vão copiando perfume. Contra tipos. Então, é um perfume que virou muito comum. Então, a baunilha desse aqui, você não consegue identificar em nenhum outro desses perfumes, tá? Ele é um perfume maravilhoso. Ele é um perfume pra você ir no encontro romântico, esse daqui. Olha, é impossível alguém sentir você com esse perfume e não se encantar, né? Ele é um perfume pra ir no encontro romântico, pra você sair à noite. De dia dá pra usar, mas ele tem uma coisa assim... Eu acho que é por conta do Neroli, que o Neroli é da flor de laranjeira, né? Então, ele é uma coisa assim, bem potente. E tem essa... Essa baunilha também, né? Dele. Não é uma baunilha que você vê em nenhum... É uma baunilha que você não vê em nenhum perfume. Mas, assim, você vai ver que é um perfume doce, né? Vai sentir. Então, tem que usar de dia com cautela. Eu já usei ele de dia, mas não ficou muito legal, não. Ele ficou melhor à noite, tá? Então, é um perfume perfeito pra você ir em qualquer ambiente à noite. E eu posso dizer que ele é um do Icy mais forte. Eu achei ele o mais potente da família, sim. Só que eu, por eu gostar tanto do cheiro do tradicional, né? Eu ainda fico com o tradicional. Mas não assim, que um é melhor do que o outro. O outro, eles são diferentes. O outro tem aquela coisa alcoólica, né? Aquele cheiro como quem é de vinho. Não sei. É uma coisa diferente. O CEDP. Os flanques dele, você vai sentir que tem alguma coisa, né? Parecido, claro, né? Mas... Esse daqui é muito... Nossa, o atalcado dele é uma coisa, assim... Maravilhosa, incrível esse perfume, gente. Olha. O frasco é uma coisa linda de se ver, né? Ó. Esse não tem o nome Fiore. Geralmente não tem mesmo no... Só no teste aqui tem, ó. Si Fiore. Si Fiore ou do Parfum, tá vendo? Esse aqui só tem o nome Si. É só Si. E embaixo o nome Giorgio Armani, né? Então, gente, ele é um perfume, assim... Próprio pra encontros mesmo, como eu já havia falado. E essa semana eu usei ele. Eu já tinha achado, né? Claro. Eu já tinha percebido uma leve, leve semelhança com o Classic Cabaret. Por conta da baunilha, desse Neroli. O Cabaret não tem Neroli, mas ele tem a flor de laranjeira, né? E esse aqui tem a tangerina. Tem a tangerina e tem a baunilha. Então, é as notas que mais sobressaem na minha pele. E essa minha amiga, parece que ela tem, assim, uma coisa da pele igual a minha. Não sei. Ela sentiu logo quando ela chegou. Ela falou, você tá usando o Classic Cabaret? Aí eu falei, não. Não tô usando. Quando eu falei que era o Cifior, ela ficou boba. Então, pele é aquela coisa, né? Perfume tem muito isso. Às vezes muda de pele pra pele, né? Mas eu fiquei encantada com esse bichinho aqui. Eu quero ter todos os C, né? Tem um que eu estou à procura, que é o EDT, que eu nunca tive. Mas os outros você vai olhar aí no canal, você vai ver. Tem o outro Cintense, um do Frasco Preto. É maravilhoso. Não é o Cipassione Intense. Tem gente que confunde. É o Cintense. Então, eu ainda quero ter esses dois, né? O EDT e aquele Cintense, que tá difícil de encontrar, mas quem sabe, né? A gente quer perfumar lá atrás, a gente pensa e, às vezes, o perfume brota, né, gente? É uma coisa impressionante. Impressionante mesmo, sabe? Tem hora que eu falo, isso é que é lei da atração. Isso é que é aquele magnetismo mesmo. Você pensa, a gente quer perfumar lá atrás sempre assim, né? Você, às vezes, até espera um pouquinho, mas uma hora o perfume vem pra você. Ou coisa que brota é perfume, né? A gente parece que é uma coisa que não acaba, é um... Não sei se é um termo legal falar que é vício, eu não sei. Porque, assim como eu, tem milhares de mulheres, né, que amam esse universo da perfumaria. E é tão bom a gente falar de perfume, né? Nossa, eu amo falar de perfume. Quando a gente encontra uma igual, né, você não se sente feliz. Pronto. Então, por isso que eu falo. Às vezes, eu penso assim no perfume, uma hora ele chega. E... Eu sempre gostei do EDP. Esse daqui, você vê assim, ah, será que lembra? Bem por longe, porque é a continuidade, né, do EDP, esses flanqueles. Mas... Esse aqui, gente, é um atalcado perfeito. Você quer ficar se cheirando. Todo mundo vai perguntar, sabe? Claro que a gente não usa... Eu, pelo menos, eu uso perfume pra mim. Quando eu receber elogio, eu fico maravilhada. Mas... Ele é um perfume que você não vai passar despercebido. De todos em si, eu achei ele o que mais projeta e exala, né? Porque projetou três horas legal na minha pele e depois fica aquele cheiro ali. Fica sempre aquele cheiro na sua roupa, no seu cabelo, na tua pele. Fica aquele doce, aquela baunilha bem trabalhada que você não sabe nem o que que é. Difícil de identificar se é baunilha devido ao atalcado, sabe? Ficou perfeito esse perfume. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês do Cifiori. O que eu achei dele, né, gente? Tá bom? As minhas reais impressões. Espero que tenham gostado. Até qualquer momento, com novos cheirosos. Um beijo pra vocês e até! Um beijo pra vocês.